Olha só que animação, gente. Vim direto do bloco. Acabei de ser do... Mentira. Estamos cheios de brilho. Olha, a Titi pode estar mentindo, mas eu vim direto, realmente, do blog. Aproveitem, vocês são gestantes, ó. Teve gente que maratonou série, teve gente que dançou, teve gente que cantou e teve gente que discutiu por feijão. É, Titi, o BBB20, ele tá pegando fogo e quem brinca com fogo... Tá xixi na cama! Cara, ela não come a gente. A gente recebe hoje ela, essa maravilhosa, essa gata, garota, que é uma diaba maravilhosa, que é o Sobral de Coca-Cola. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, obrigada. Obrigada, seres humanos. Vocês são perfeitos, tá? Olha, quem vê assim, nessa plenitude, não imagina... Foi uma aventura, hein? Foi uma aventura. É que você enfrentou com muita coragem. Tem que enfrentar, não tem outra pessoa. Eu não sou de fugir, não sou. Eu tenho vários defeitos, como todo ser humano. Eu tenho defeitos, esse eu não tenho. Vamos então começar o momento de ex para ex. Esse quadro funciona assim, a gente vai, Bia, ver alguns momentos dessa edição, tá? Que foram marcantes, que você viu lá na casa e eu, que já também passei pelo Big Brother, eu vou assistir aqui junto com você e dizer o que eu faria nessa sua situação. Ai, ótimo. Tá bom. E aí, a gente discute e vê direitinho como é que é. Eu fico aqui só anotando, por causa... Caso um dia eu decidi ir pro Big Brother... Mas, enfim... Vamos dar uma olhada nos momentos da Bianca no BBB20, no nosso Dias pra Ex. Primeiro momento, de boca aberta, depois de descobrir o que eu fiz na noite passada. Não dá pra achar dinheiro, eu não posso beber, eu não posso, eu não falei. Você lembra, você teve amnésia? Lembro. Mas é que aqui, menina, qualquer coisa bate, tá? Porque eu não sou explosiva. Mas quando eu bebo, eu sou explosiva. A bebida sempre depende do... O que tá sentindo de verdade. É, o que você tá sentindo e onde você tá inserida, e aqui é um negócio de louco, né? Uhum. Cara, eu senti assim... Eu consegui sentir as moléculas de álcool daqui. Aquela ressaca moral que bate no dia seguinte, né? Além da ressaca, o glow, 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 já tem a ressaca moral. Ali você já pensou que, caramba, deixei a Jennifer aparecer. Ali eu falei, o que eu fiz na minha vida? Paguei Jennifer, é tipo pagar mamilo. É, tipo pagar mamilo. Olha, eu também me divertia muito nas festas, ficava até de manhã, bebia. Mas eu não tenho isso de esquecer. Então, pois é. Eu lembro dos detalhes, assim. Ali eu até falei, ela perguntou, você lembra? Eu falei, lembro. Porque tem uma parte da festa... Que lembra. Que a gente lembra, mas aí tem uma parte que são só flash. Tem coisas que me contam que falam, não. Exatamente. Que nessa situação, não tem outra coisa a não ser viver mesmo a resseca moral. É. E é isso, assim. Eu me cobro muito, até porque tava muito atrelado ao meu trabalho. Eu entrei nessa pilinha assim, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu trabalho. E quando isso aconteceu... Não, mas foi ótimo você ter desprendido disso, porque o Big Brother, na verdade, não é um trabalho, é um jogo. É, exatamente. As pessoas iam querer ver você jogando. Eu aprendi isso na primeira semana. As pessoas querem ver a convivência, o reality é isso, né? É o jogo de convivência. Então, assim, que bom que vocês conseguiram viver isso por completo lá. Vamos para o segundo momento. Batendo boca rosa na xepa. Você é muito difícil de lidar. Pergunta pra qualquer um. Você também suportado de lidar, garota. Não chamei de suportado. Estrela é por causa do biscoito. Fecha por causa do rabo. Parabéns muito, meu amor. A favela, a favela. Parabéns. Eu não conheço o tortado. Falei que foi difícil de lidar. Caramba. Ali, olha, foi muito difícil, porque não era por conta de feijão, gente. Não era por apenas... Não, mas ali na verdade foi a gota d'água. Ali foi a gota d'água. E ali o babu realmente não estava muito errado não, porque ele já fala errado. Mas a situação era, ele não sei como, ele falou, mas ele disse, tem pouco feijão, vou fazer mais. Quando o feijão estava lá em cima do fogão, o pessoal, ah, não, esse é o babu que está fazendo. Falei, gente, não tem feijão de babu aqui de todo mundo. A gente lá fora de baixo me explicando o feijão. Não, tinha um feijão ali e aí ele foi fazer mais. E a gente disse assim, oh, mano, amada, amada, amada. Que loved. O problema, gente, é que tudo, ele assim, ele era difícil de ouvir. Os dois também é o mesmo problema, dá pra ser amigo. O babu com um prió. E aí brigou por conta... E assim, não releva, sabe? Uma pessoa que não releva. Só que eu estava tampando a boca da Flá e ela falou que nem lembra disso. Eu tampava, ela falava, deixa ele gritar sozinho, mas fica feio pra ele. Deixa ele gritar sozinho, tipo, você ajuda. Aí chegou uma hora que o babu fez. Quer que eu exploda? Eu explodo. Eu falei, ah... Aí você fala assim, você... Como se fosse uma ameaça. Tipo, ah, você quer? Então toma. E vinha também pió gritando. Gente, ele gritava com a mão assim, ó. Vindo pra frente. Pelo amor de Deus. Eu não tenho sangue de barata. Porque assim, tu teve. Sangue de barata teve uma paciência de jó. Principalmente com esse monte de macho. Pois é, exatamente. E por isso que eu falei, parabéns. Depois a Vita me zoou. Porque eu não sou assim. Eu tenho muita paciência. Enfim, mas ali a situação foi... Explodiu. Tanto que a Mari, gente. A Mari nunca ia gritar. Ela gritou. Para de gritar, gritando. Olha como a gente ficou louca. Mas já teve outros momentos, inclusive, que você falou, Pô, babu, você não deixa eu falar? É, mas o babu não deixa, não, gente. É difícil. É uma prova de resistência conviver com o babu. Eu não lembro qual foi a vez que, em pleno meio-dia, hora do almoço, eu gritei assim com um ser humano. Um ser humano. Com um ser. Olha, agora eu vou te contar como é que foi lá na minha edição. Não, a gente teve uma briga por ovo. Por ovo. É porque é o que a gente tem pra brigar, entendeu? É, ali na briga do ovo, eu confesso que eu sou mais apaziguadora. Mas sabe o que tá acontecendo? Eu, talvez, nessa sua edição, tinha um pouco menos preocupação do mundo externo. As pessoas, elas não ouvem porque elas querem muito falar pra se posicionar pro público. Acho que nessa discussão aí, então, eu não sou a B, eu sou a Mari, que fala, fala... É, você é... Amor de Deus! Vamos para mais uma situação. Pega com a boca rosa na botija por um paparazzi. Isso aí é seu, né, Lani? Foi maravilhoso. Ai, gente... Você não viu isso? Olha... Tava geral junto. Mentira que ele fez isso. Aí ele fez o quê? Na verdade, vocês viram depois no feed. Olha só, ele filmou. Olha o pior. Olha, esse é o que vocês veem no feed, tá vendo? Nossa! Eu não tinha visto isso, velho. Gente, eu tava aqui pra mim, velho. Olha o pior, que safadinho. Olha aí, eu tava brisando, gente. Eu juro que eu não lembro disso. E a Gabi... A Gabi, ela ficou reflexiva. Porque ela começou a entender que talvez não fosse a sombra da cabeça dela. Olha, olha... Deu uma choradinha. Você não percebeu, não se tocou que talvez... Gente, olha a minha cara naquela cena, porque eu não lembro dessa cena. Porque se você olha, eu tô assim, olhando pra nada. E eu tenho esses desligamentos de vez em quando. De estar aqui e vai estar pensando em outra coisa. É, ou eu vi... Não sei, cara. Mas eu acho que eu tava, tipo, brisando. Tem que olhar de nova cena. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. Tem muita coisa que a minha memória não acessa mais. Aí o Proto tava dando uma zoada. Então, ele dá uma zoada muito errada. Eu não sei como é que o público ainda tá lidando com todas as zoadas dele. Mas, tipo, ele falou que ia zoar de pilhar, agir. Mano, se mexe com o psicológico dos outros. Quer brincar, brinca você. Com quem tu acha que tem liberdade pra brincar. Com os outros, já é um pouco de maldade, entendeu? É, eu como boa pisciana, eu acho que eu sou a Gabi que chora mesmo. Não, eu tô chorando assim, não. Choro sim. Com a Gabi, não. Com a Gabi? Com a Gabi? Com a Gabi? Com a Gabi? Eu sou ciúme. Não, eu sei que você já me contou, vou te expor. Não tô nem aí. Você diz que você olha uma pessoa e você já fica vendo a fotinho da Alunfim. Que se combina. Pra ver se o casal é instagramável. Eu imagino, eu já imagino a família dentro da minha casa, um almoço em família. Acho que a Bia já é mais desprendida, ela não tem essa coisa desse ciúme todo. Eu acho que eu teria muito ciúme dessa aproximação, desses abraços. Sim, sim. Só que eu acho que eu não ia guardar tanto como a Gabi. Mas eu me afastei muito. Depois que tudo isso aconteceu, eu me afastei muito. A minha relação com ele já tava bem mais afastada. Vamos para o próximo, fazendo uma boquinha na boquinha da garrafa. Deu vontade de comer milha essa hora. Né, mãe? Gente, muito eu. Facilmente me vejo nessa cena com milho, ou com pizza, ou com sanduíche. E o quadradinho ali, ó. Sem parar. Em dia. Sem parar, o quadradinho em dia. Ininterrupto. É o quadradinho ininterrupto. Trocou. E o quadradinho aqui com milho. Muito bem. Bia, você ficou mais de um mês no confinamento. Não ficou sabendo muito o que tava rolando aqui fora. Além, assim, de seguidores. Além disso, tu ficou sabendo o que aconteceu no mundo. O mundo mesmo, tipo, notícia. Eu já perguntei, mas o pessoal falou um pouco. Pois é, a gente agora vai fazer um jogo pra saber se você imagina o que rolou no carnaval enquanto você tava no BBB. Tá? Então vamos começar. Preocupada com o meio ambiente, vamos falar de Anitta. A cantora Anitta resolveu homenagear alguns animais em suas fantasias de carnaval. Agora eu quero saber, Bia, quais foram? Letra A. Panda, sapo, cavalo marinho e lagarto. Letra B. Jaguatirica, macaco e centopeia. Letra C. Lobo-guará, joaninha e guaxinim. Eu acho que o primeiro. Acertou! Êêêê! Chutou bem, chutou bem. Não vi. Quero dar uma conferida de Anitta de panda. Tá arrasando. Léo Santana também fez uma homenagem com a sua fantasia no Bloco das Muquiranas. Que personagem ele encarnou? A. Guerreira Mulan. B. Olívia Palito, uma gérrima. C. A doce Alice no País das Maravilhas. Alice. Menina, eu tô achando que Bianca tá sabendo demais. É, eu tô escrevendo. Hashtag de BBB, ela só ficou vendo. Ela ficou vendo. Hashtag carnaval carnavou. Não, sabe por quê? Hashtag carnaval. A segunda, eu já sabia que não. Mulan é meu filme favorito. Eu teria visto, eu acho. Alguém teria me mostrado. Ah, foi por eliminação. Entendi. Gente, olha isso. Bianca, ela tem esse pezinho aí no carnaval. Tem um monte de hipnose também. Não, nada. Eu tô tentando... É um docinho, acho que é um... Que que... Ai, já foi, amiga. Ela já viu que a gente tava gravando. A gente tava... Não. É mais legal. Obrigada, Alice. Cadê? Era antes. Já foi, era só um... Já foi, amiga. Obrigada. E essa! Agora que a Bianca já tá um pouco mais atualizada do que rolou nos destaques do carnaval, bora pro nosso TBT. Hoje é quinta-feira e a gente vai fazer um TBT especial, tá? Revendo algumas fotos antigas da Bia. E não estamos sozinhas. Quem vai ajudar a gente a descobrir as histórias que existem por trás desses fotinhos é a Mônica. A mãe da Bianca veio pra cá. Oi, Mônica! Que mulher elegante, uma postura. E eu, assim... Bora ver, bora ver. Deu seu aparelho! Conta, Bia. Quem é essa mocinha linda do seu lado? Minha irmã. Minha irmã tinha acontecido aí, mãe. Ela acho que ela tava com sete, oito anos. Que bonitinha! Como é que é o nome? Iris. Iris. E o nome dessa fofura aqui na mão dela? É o meu bastarinho... É o... Ela ainda existe? Sim! E Bia... Esse... Esse look tá meio Jill Berry, mano, nunca fui beijada, sabe? Aí olha, tipo... Joga um cílio, joga um cabelão, vira assim, mulherão, maravilhoso. Vamos pra mais uma foto? Oh, papai querida! Ai, tia Mônica, conta! Eu tinha dois anos aí, né? É, na verdade, ela tinha dois anos. E um dia antes deste dia, o irmãozinho dela, Vinicius, resolveu... Irmãozinho. É. Resolveu dar um banho nela, pra ajudar a mamãe que trabalhava muito. E o cabelo tava dando muito trabalho. Pra pentear. Aí ele, pra resolver o problema, ele... Meu irmão geminiano prático. Que eu odeio e amo ao mesmo tempo, porque é isso que a gente faz com geminiano. A gente ama e odeia. Próxima foto! Ah, nossa, que saudade. Família? Família, minha avó. Meu irmão ali do meu lado, meu irmão. Esse aqui, ao seu lado, é o teu irmão. É, claro. Meu irmão, Vinicius. Esse é o geminiano. Que cortou o teu cabelo. Cortou o meu cabelo. Cortou o cabelo. Vem cá, conta alguma história, assim, bem constrangedora da Bia, que ela vai te matar agora, na hora de voltar de família. A gente acha que não tem mais. Acho que depois desse Red Show que eu participei... A Bianca, ela sempre foi muito geniosa. Essa que é a verdade. E ela, simplesmente, ela... Mãe, se eu quero isso, me explica. Posso ou não posso? Porque lá em casa, quando eu falava não, tinha que falar não por quê? Ah, tá. Ah, tá. Não e por quê? Se eu falar não, não, porque não, não existe. Mas uma coisa que ela fazia, que eu detestava, ela pegava minhas maquiagens. Ai, mãe, escondida. Escondida. Mas olha, deu certo. Viu só, mãe? É isso. A tua última foto, então, de Bia. Bia BBB. Ah, meu ano novo. Gente, é a Marcela e a Mari? Não. A Marcela e a Mari tão diferentes. Elas tão diferentes. Quem são, Bia? Contra as amigas malucas. É a Ana. A Ana, na verdade, a Fly é a Ana. Na verdade, a Fly é o mistério de todas, essas minhas amigas. Mas é tudo maluca. Você não conhece a Ana? Claro que eu conheço, mas aí eu preciso perguntar o quê? Eu conheço todo mundo. Papo de vizinho, mas... É. E a Ana, tu não conhece, não é? Menina. Não, mas eu não conheço a minha outra amiga. Apresenta pra galera também. Ah, essa é a Joyce, minha amiga também. Inclusive, é uma amiga minha recente. E, mas que... Sabe aquela pessoa que conecta com você? Que é completamente diferente de você. Tia Mônica, dá um trabalho, Tia Mônica. Não, mas nessa viagem você disse que eu não dei, lembra? Verdade, lembra. Mas sempre reclamo quando eu viajo e bebo muito. Porque isso que eu sou no Big Brother, eu sou, aí eu perco o filtro. Tudo bem, autoconhecimento. Tudo aprendizado. Olha só, eu preciso te fazer agora uma pergunta. Que é uma pergunta super polêmica, super difícil, tá? De responder. Tudo bem, assim, respira fundo, pensa bem. É sobre o Guilherme. Tá. Tu vai pegar aquela camisa linda de volta. Tu gostou da camisa linda, né? Claro, ele que podia emprestar a camisa. Eu tava de olho já na minha camisa, ele. Camisa bonita, hein, Bia? Camisa bonita. Falei, quer usar? Vou, eu te empresto. Só você saiu pela porta, pera, 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 pera. Imagina, fechou, voltou. Eu tô aqui triste, indo embora, mas a blusa é minha. Tchau, tchau. Agora, tchau. Agora, tchau. A mãe tá feliz com a participação da Bia, tá feliz que ela tá aqui com você agora? E aí, mãe? Tava com essa curiosidade. Olha, é uma coisa que eu queria dizer. A Bianca fez exatamente tudo aquilo que eu pedi pra ela não fazer. Mas aí depois, olhando, essa é uma oportunidade única. A Bianca, ela não foi pra jogar. Ela foi pra se jogar e viver e conhecer uma experiência nova. E o BBB trouxe a minha filha evoluída. Tinha certeza absoluta que ela ia sair naquele paredão, porque o meu coração dizia. E eu falei, vem pra cá, pra com a mãe cuidar. E em vez de eu cuidar dela, ela me voltou com uma evolução. Mãe, eu quero aprender isso, quero aprender isso, quero saber disso, quero saber disso. E viveu. E se você tá junto com a gente, também, por favor, compartilha esse vídeo, né? Deixa aqui seu like, compartilha aqui, tem um sininho acolá, tem uns comentários acolá, né? Sim. Siga o canal, tá? Seu canal, deixa aqui seu comentário, o que você achou. Agora a gente recebe o Eliminário da Semana, então temos conteúdo exclusivo pra você. Até semana que vem. Não sei se sou eu que estarei aqui ou Bruno Deluca, mas a gente se vê muito em breve. Beijinho. Beijo. 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 Beijo.